Informativo Mundial das Missões Os Doces Missionários e o Curandeiro Fernando vive no Timor-Leste. Certo dia, esperando atendimento no hospital, notou que alguns homens estavam orando com um amigo doente. Fernando descobriu que eram missionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia e perguntou se eles tinham alguma revista para emprestar. Os missionários responderam que não, mas disseram que estavam com uma Bíblia. Então Fernando pediu que eles contassem uma história da Bíblia. Os rapazes contaram sobre os milagres de Jesus e Fernando gostou muito do que ouviu. No dia seguinte, um amigo dos missionários recebeu alta e Fernando ficou muito triste quando eles foram embora. Quando recebeu alta do hospital, Fernando procurou os missionários para estudar a Bíblia. Ele os encontrou em um pequeno vilarejo e lhes pediu que estudassem a Bíblia com ele. Os missionários ficaram muito felizes com o pedido. Eles estudaram todos os dias, até que Fernando decidiu ser batizado. Fernando e sua família são os únicos Adventistas do vilarejo. Para alcançar as pessoas locais, a família começou a vender doce de tamarindo. Advento é o nome da marca e o nome do produto é Malaquias 310. As pessoas compram os doces e sempre que vêm a embalagem, podem ler esse verso. A outra história deste sábado é de Maria Soares. Certo dia ela começou a ter problemas nos olhos e foi ao curandeiro, mas ele não conseguiu ajudá-la. Então seu filho Nando e o amigo Acácio foram visitá-la e leram alguns versos da Bíblia. E Mateus 7,7 chamou a sua atenção. Ela entendeu sobre o poder de Deus e por isso deixou de procurar o curandeiro. Maria então começou a orar e enfim foi curada. Após isso Maria estudou a Bíblia com Nando e Acácio e foi batizada. Mas seus parentes e vizinhos começaram a maltratá-la por causa da sua decisão. Mas ela simplesmente ora por essas pessoas. Existem apenas 514 Adventistas no Timor-Leste. Por isso a sua oferta no 13º sábado a ajudará a construir uma escola Adventista naquele país. Sejamos liberais! Música 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 Música